As imaginas mais importantes do Roberto, especialmente para a religiosidade brasileira, é essa aqui, ó. Ele e o Erasmo, 1993. Também tá no DVD. Cobra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar. Cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. Mesmo feridos de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. Peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivie o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora me derrama, cuida do meu coração. Só vocês, vai. Nossa Senhora me derrama, cuida do meu coração. da minha vida. Do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Cuida de mim. Cuida de mim. Cuidado, Endesa. Cuida de mim.